Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars, e ele tem o apoio de TheGarage e Betemais.com. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que você vai odiar. Aí que é bom. Um Dodge, um Opala, um Neo colecionável. Você tem que salvar para você. Um Dodge sempre? Não, não, não. Qual deles? Ah, um de cada? Dos que você tem. Cara, vamos lá. Dos meus da minha coleção, se eu vou para a Ilha Deserta e vou levar três carros para ficar andando e fazendo circuito oval lá. Nascar. Cara, o Dodge é muito difícil, porque é difícil... Olha, o Neo colecionável vocês vão cair de costas, hein? Vocês vão cair de costas com a resposta que já está na cabeça. Tá bom. Que é o Neo colecionável que eu mais gosto. Cara, o Dodge provavelmente é um dos RTs, não seria nem o carro que o meu primeiro Dodge, não. Sei lá, talvez um dos RT-72. O RT-71 tem aquela mística toda do carro do Roberto Carlos, de 300 km por hora, do carro extinto, não sei o quê. Mas o RT-72 é o mais nervoso, com as faixas no capô, os pinos... É mais bonito, né? Os farol por trás da grade e tal. Não é bonito. Acho que talvez um RT-72. Um Opala, você perguntou? Uhum. Cara, eu acho que em termos estéticos, o mais bonito são os SS-72. O SS-72 é um carro muito bonito. Primeiro ano do Copé. É, aquele que tem aquela propaganda do desperte o piloto que tem em você, o cara botando a luvinha, a traseira do Opala e tal. Existe 7-2, quatro portas, não existe? Existe. É uma coisa que a gente não sabia. Esse carro apareceu uns oito anos atrás anunciado. E a hora que a gente foi olhar no catálogo, a GM tinha mantido um prefixo para o SS Coupé e para o SS Sedan. E a gente achou esse carro, restauramos ele, é um verde-sevilha e tal. A gente conhece um sobrevivente. Mas Opala, ao contrário de Dodge, que a gente já olhou tudo, já escarafunchou o Brasil todo. A gente conhece 30 RT-71. Pode ser que apareça mais dois? Pode ser que apareça mais dez? Não, impossível aparecer mais dez. Já revirou tudo. Esses carros pegaram preço, um monte de gente querendo pegar, comprar, ganhar dinheiro para achar. Opala não. Opala não. Opala tem muito Opala descaracterizado. Opala está passando por esse processo, está no gerúndio desse processo. Então, pode ser que apareça um outro. Tomara que apareçam outros carros, mas a gente conhece um só. E os neocolecionáveis, cara, de novo aquela história do design, uma marca que eu não tenho nenhuma relação, mas para mim, os carros dos anos 90 mais bonitos que eu tenho é o Peugeot 416 Coupé. É maravilhoso. Esse carro é muito bonito. Esse carro é uma escultura sobre rodas. É maravilhoso. Eu achei que você ia falar um Aurora. Não, o Aurora é legal para caramba, mas o Aurora tem umas coisas muito legais. Motor V8, 32 válvulas, transversal. Aquele carro você pode rodar 100 milhas sem água. O carro em 94, com o modelo 95, ele tem um sistema que se você estiver sem água, no radiador subir a temperatura, ele entra no modo eletrônico de emergência, que ele não passa de um determinado giro e tal, e ele desliga metade dos cilindros, então ele trabalha com cilindros alternados, trabalha um pouco com dois cilindros de um lado e dois do outro. 95. Daqui a pouco ele inverte e faz o arrefecimento a ar. E aí você pode andar até 100 milhas, até 160 quilômetros sem água no coisa. Se a Ford tivesse essa tecnologia antes, eu ia falar que o Maverick fervia. Voltamos para o começo do podcast. Cara, o Aurora é legal demais. O motor do Aurora, esse V8, é uma versão com menos deslocamento cúbico do North Star da Cadillac. Ele foi usado na IRL, tem umas fotos dele com as oito cornetas e tal. O motor é legal demais, o carro é super bacana. E ele fica transversal, né? Transversal. E é um carro que nos Estados Unidos, tem um perfil no Facebook que eu sigo, que é o Underappreciated Survivors. Ah, sei, é sensacional. E toda hora aparece o Aurora, porque ninguém dá bola para esse carro. É um carro legal demais. Era um carro tão caro. O meu carro foi importado zero pela Torque, né? Um cara que morava aqui na Rua Honduras, que comprou o carro. Esse carro, em 94, custou 35 mil dólares. O meu Challenger, eu comprei em 2001 por 30 mil. Em 2010 por 30 mil. 16 anos depois, meu Challenger RT foi 15% mais barato em valores nominais, em valores absolutos, é uma fração do preço. Cara, é muito doido. Eu vou falar, em 94, uma 325 e manual custava 55 mil reais, ou seja, 55 mil dólares. Aqui, né? Aqui. É, lá custou 35 mil dólares, lá. Bora, bora. Era caro pra cacete. Cara, o MSRP, né? O Manufacturer Suggester Retail Price, 35 mil dólares. Era um carro muito caro, era um carro para brigar com a M5. É, o 406 custava quanto? Eu não sei. Era um dinheiro bizarro. Era caríssimo, era caríssimo. Era caríssimo. O 406, o cupê era caríssimo. Você comprava dois sedãs e meio. Tinha nada a ver com o sedã. Não, e ele era V6, o teu carro é manual ou automático? Era V6 mecânico. É, então, puta. Legal demais. E é pinifarina, né? Pinifarina. E é engraçado, porque ele não é um design pinifarina assinado pela Pininfarina. Ele era fabricado na fábrica da pinifarina. Sim. Tem foto da fábrica da pinifarina. Você sabe que ele usa a mesma plataforma do C70, né? Do C70. Do Volvo C70. Era o mesmo carro, vamos dizer assim, com design. Eu tenho os dois, né? O Volvo C70 é um puta de um carro legal. Então é conversível, né? Não, o meu é fechado. Fechado? Ele é muito legal, mas ele tem um problema de design. Ele tem uma traseira linda, uma frente meio Volvo, mas parece que alguém cortou um carro na frente e juntou. A frente e a traseira, a traseira parece um Holden Monaro cupê ali, lindo. E a frente é aquela cara de tiozinho, de Volvo bigodudo, assim, sabe? Eu gostava muito desses dois carros. Agora, o som do Volvo é espetacular. O C70 tem um som que é um negócio de louco, para carro de hoje. Tem coisa assim que a gente fala, ah, é bom para a época, né? Hã? Harman Kardon? Não lembro que raio de som que é aquele lá. Deve ser. Se é booze. Pode ser booze. Se é booze. Se é booze. Eu acho que é booze. Eu acho que é booze. Mas é um som... Tem coisa que a gente fala, ah, para a época é legal. Não. Para hoje é legal. Para hoje é legal. E é um carro bacana que você encontra o seu cateado. Ontem mesmo, um amigo meu de BH, mandou foto de um que está largado na rua há 10 anos, que tem as rodas originais. O meu, depois que o LCD faleceu, alguém pegou o carro, ralou uma roda, estragou uma roda. O pai dele não achou a roda de reposição, colocou quatro rodas aftermarket muito parecidas. Mas eu estava procurando a roda, um amigo de Belo Horizonte achou um largado na rua há 10 anos. Cateado. E a roda do C70 é linda, né? Uma BBS, duas peças. Exatamente. 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 Ele tinha algumas versões de roda para o mesmo ano, mas a do meu é exatamente essa. Essa BBS sobreposta. Sim, é sensacional isso aí. Que legal.